Então, o future post é um futuro imediato, é o que vai acontecer imediatamente após o momento que eu estou falando. Então, o que seria o future post? Em português, é quando eu falo assim, eu vou comer, eu vou aprender, eu vou falar, eu vou alguma coisa. Que seria, portanto, o verbo ir, mas um verbo no infinitivo. E isso mostra que aquilo que eu estou planejando para o meu futuro vai, de fato, acontecer. Eu espero que vocês também estejam empenhados aí com a língua francesa e com os projetos pessoais de vocês com esse futuro. Que é o futuro que, com certeza, vai acontecer no momento imediato. Porque se o futuro é agora, se a gente deixar o futuro para o futuro, é um futuro que nunca chega. Mas se o futuro é agora, é agora que vocês precisam agir. Então, se vocês me falarem o futuro, prefiro que vocês usem esse aqui, nesse sentido. Como ele funciona? Em francês, ele é exatamente igual ao português. Então, eu vou pôr um sujeito, eu vou pôr aqui em francês, tá bom, gente? Para vocês anotarem no caderno de vocês isso tudo em francês. Então, a gente vai sempre ter um sujet, um sujeito. Aí, depois do sujet, a gente vai ter um verbo, que é o verbo aller. O verbo aller, ele tem uma importância muito grande na língua francesa. A gente chama ele de semi-auxiliaire. O que seria semi-auxiliaire? É um verbo semi-auxiliar. No sentido que ele ajuda a compor outros tempos verbais. No caso, aqui a gente está vendo, ele ajuda a compor o futuro. Então, eu uso o verbo aller, e aí eu vou pôr entre parênteses, porque é no presente. O présent, tá? Eu vou usar esse verbo conjugado no presente. A gente já fez uma aula sobre isso, e eu vou fazer uma revisão aqui. Mas é fundamental vocês dominarem esse verbo aqui no presente. Então, sujeito, verbo aller no presente, e depois eu faço o quê? O verbo que eu quero conjugar, a l'infinitif. Então, verbo a l'infinitif. Infinitif. Infinitif. Peraí, infinitif, agora sim. Infinitif. Então, vamos lá. Vamos ver alguns exemplos? Eu poderia dizer, je vais apprendre le français. Je vais apprendre le français. Que seria, eu vou aprender. Aprender francês. Eu vou aprender francês. Quem aqui se identifica com essa frase, manda aqui a frase escrita nos comentários, para eu saber se essa frase está ressoando aí para você. Eu mando em francês. Je vais apprendre le français. Aqui eu coloquei a tradução para vocês, e agora eu vou colocar a pronúncia, para vocês poderem repetir comigo. Então, seria, je, sendo que esse E é o E francês, que é aquele E bem fechado, que se aproxima à letra O, né? Je, je, je. Tem que fazer um começo de biquinho aí. Je vais, eu vou falar assim, ó. Porque aí, a gente sabe que tem um som de E em francês. Deixa eu pôr aqui uma cor. O S, no final da palavra, não pronuncio. Então, fica, je vais, je vais. E depois, a prendre le français. Gente, eu estou escrevendo aqui tudo errado, tá? No sentido de que eu estou escrevendo de um jeito, só para vocês lembrarem como é a pronúncia disso. Não é para vocês escreverem assim, é claro. Então, olha só, je vais apprendre. O que acontece? Está vendo que esse E aqui no final, eu também não pronuncio ele, assim como o S aqui no final. Então, E e S, a gente já viu aqui nessa frase que eu não vou falar ao final das palavras e das letras. Das palavras e das frases. Não esqueçam de quando vocês escrevem. Vocês precisam colocar o S. Je vais prendre le français. E esse R aqui grande, deixa eu fazer uma coisa que eu acho que vai simplificar. Está vendo que aqui, sempre que aparece AI, eu estou pondo esse verde. E aí, eu coloquei embaixo, como é que eu pronuncio? Eu pronuncio aberto. É, é, é. Então, eu vou falar, je vais apprendre. Aprendre. Está vendo que eu termino? Eu vou sublinhar. Porque esse R é bem importante. Aprendre. Aprendre. É uma palavra que muita gente tem dificuldade. Então, se você está com dificuldade, manda aí a hashtag dificuldade para eu poder te ajudar. Como faz esse R em francês? Aprendre. Aprendre. Tá? Je vais apprendre le français. Vocês estão bombardeando aqui de je vais apprendre le français. Fico extremamente feliz. E vamos embora. Vamos continuar. Então, a gente viu aqui nessa estrutura exatamente o que a gente viu aqui em cima. Je é o sujeito. Eu. Vé é o verbo aller conjugado para a primeira pessoa. Aprendre. Aprendre é aprender. Né? No infinitivo. Em francês, está cheio de R e precisa fazer esses R aqui no meio da garganta. Le é o. Porque em francês, eu vou falar como se eu dissesse o idioma francês. E aí, aqui em francês, tá? Je vais apprendre le français. Então, maravilha. A gente tem aqui, je vais apprendre le français. Então, aqui a gente tem a nossa primeira frase. Não. Future poche. Né? Anota aí no caderno Future poche essa estrutura aqui. Agora, eu vou rememorar para vocês como era o verbo aller no presente. Porque vocês viram. Ah, a pombra. Já estou vendo aqui a gente me mandando hashtag dificuldade. Kate Freitas. Dá uma arranhadinha na garganta aqui no meio da garganta. Tá? Pensa assim. Se você fizer a letra K, você vai sentir mexer aqui no meio da garganta. É esse lugar que vocês têm que fazer, dar uma arranhadinha. K, K, G, G. Tanto K quanto G. G, G, ou K, K. Aí vocês vão sentir bem o lugar que você tem que dar uma arranhadinha para fazer o R do francês. R, 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 R. Tá? Porque imagina que você está com um espinho de peixe aí, preso nesse lugar. E com certeza você vai começar a se aproximar desse som. Se você não fizer ele perfeito hoje, não se preocupe. Porque é um treino. É uma musculatura que você não está acostumado. Não é que nem as promessas de ano novo, gente. Ó, se liga. Você que fez promessa de ano novo de vida saudável. Que vai voltar a fazer esporte esse ano. Se você pegar hoje e correr uma maratona depois de nunca ter corrido no ano passado, nem ano retrasado, etc. Mas hoje você falar, vou fazer todo esporte no mundo. O que vai acontecer é que você vai ficar muito machucado e amanhã você não vai fazer nada. Com o francês é a mesma coisa. Se você cismar que você vai fazer esse R hoje mesmo, os riscos são que você se machuque e que você acabe desistindo. E esse não é o nosso objetivo. A gente está aqui no dia 1º de janeiro para fazer desse um ano diferente. E a gente só vai fazer desse um ano diferente se vocês estiverem em consistência, tá? Não adianta fazer maratona no primeiro dia. Não adianta fazer isso. É consistência. A Paula Gurgel, que o diga, porque a Paula é minha aluna e está aqui todos os dias. E vocês não têm ideia do quanto a Paula fez de progresso. A Paula era como um monte de gente que me acompanha aqui sempre. Ela mandava a hashtag VCA, VCA, VCA. Um dia ela tomou uma atitude, entrou no curso e ela continua aqui. Só que vocês não têm ideia do quanto a Paula fez de progressos nessa jornada, né, Paula? Depois a Paula pode até contar. Tá. Então, bonjournalisa, eu posso falar o AI com o som de E? Ele entra naquela questão de mudar de acordo com regiões? Sim, Valesca. Mas, por exemplo, deixa eu pensar aqui. Français, eu nunca falo Français, tá? Bem fechadinho. Sempre é um pouco mais aberto. Français, Français, tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar. Vocês já me mandaram hashtag dificuldade. Eu já dei umas respostas aqui pra vocês e vamos continuar aqui. Então, ah, eu ia falar pra vocês como é o verbo ALER. Então, o verbo ALER, que significa ir em português, e é preciso conjugar ele no presente. E pra conjugar esse verbo no presente é tu va, il va. A gente tem muita coisa hoje pra ver, tá? Então, vamos dar uma corridinha aqui. Il va, il va, tá? On va também. Já falo que é cada uma dessas coisas. Nous allons, vous allez, ils vont e elles vont. Ó, vou ler e eu quero que vocês repitam comigo. Je vais. Então, mais uma vez. Esse E é o E fechado. Je vais. Assim, je vais. Je vais. Aí, tu. Esse U também é U do francês. Então, vou pôr a letra grande aqui de novo. Tu va. Tu va, tá? Eu tô escrevendo aqui como eu diria em português. Como eu escreveria isso em português. Então, eu vou, tu vais, né? Em português seria. E aí, aqui, ele vai, ela vai, a gente vai. Esse ON significa gente. E aí, eu vou pôr só o verbo aqui, porque você vai pronunciar o sujeito e o verbo sempre igual. Então, aqui, a mesma pronúncia do verbo anterior, mesmo que eu escreva de uma forma diferente. Aqui, nous allons. Nous allons. Por que eu vou falar assim tudo junto? Porque eu vou fazer uma coisa que eu chamo de liaison, que é quando eu grudo uma letra, uma palavra que termina com um consoante, ou uma palavra que começa com um vogal. Então, sonoramente, eu vou grudar as duas. Eu não vou falar nous allons. Lembra que a gente não pronuncia o S no final das palavras? Aqui eu vou falar nous allons. Eu vou grudar a sonoridade. Nous allons. Aí, aqui, fica vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez, tá? Também grudei, também fiz a liaison aqui, ó. E aí, o último, ils vont, elles vont. Então, também, eu não vou colocar o il ou l, mas lembra que eu não falo o S aqui, tá? Ele não tem som. E aí, aqui, ils vont, elles vont. Vou pôr só assim, vont, vont, d'accord? Vão. Massa. Ah, me disseram que Leroy Mervin se pronuncia Le Roi Merlin. Na verdade, se fala assim, ó. Estou a palavra. É Le Roi Merlin. Le Roi Merlin. Vou entrar no seu curso. Estou assistindo todos os dias. Que massa, Eric. Fico muito feliz. E aí, é melhor ainda que você vai poder me cobrar diretamente. Fala, Elisa, e o esporte? Todos os dias você vai poder me cobrar, Eric. Eu vou adorar. Eu adoro ser cobrada. Bom, então, vamos lá. Aqui, a gente já tem o nosso verbo aller. E escreve aí no seu caderno. Tanto a pronúncia quanto... Deixa eu pôr assim, ó. Vai ficar melhor, né? Pra gente entender. Tanto a pronúncia quanto como eu escrevo, de fato, esse verbo. E aí, é só vocês complementarem com o verbo que vocês quiserem no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? São aqueles verbos que terminam por um R. Por que R? Porque eu não conjuguei o verbo ainda. Então, seria, em português, pensar, correr. Vamos pegar aí promessas de ano novo. Manda aí quais são as suas promessas de ano novo pra eu fazer as frases aqui. Aprender, viajar, comer bem. Enfim, você pode criar o verbo que você quiser. Por exemplo, a Indriusaya mandou. Nós iremos aprender o francês. E aí, Indriusaya, é muito legal. Você já mandou o outro futuro que a gente vai ver. Quando você fala, nós iremos aprender. Esse iremos tá no futuro simples. E a gente já vai ver o futuro simples, que é o future simple em francês. Aqui, a gente tá falando de futuro próximo. Então, é, nós vamos aprender francês. Agora, olha só. Presta atenção em português. Se eu falo, nós vamos aprender francês. Ou, nós iremos aprender francês. Você percebe que quando eu falo, nós vamos aprender francês. É mais concreto. Ou seja, que é mais certo de que aquilo vai acontecer de fato. Então, espero que vocês tenham percebido isso. Me fala aqui, percebi, se você percebeu isso que eu tô falando. Tá? Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho pra receber absolutamente tudo do EVEK ELIZAR e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. Cê partiu? Allez, vende! E aí E aí E aí E aí Obrigado.